Bom, agora a gente fala que em razão do agravamento da pandemia aqui em Goiânia, duas escolas da rede particular de ensino decidiram suspender as aulas presenciais por uma semana. As demais continuam funcionando, respeitando o decreto municipal e as normas de segurança sanitária. Essa escola que tem turmas do maternal ao quinto ano decidiu suspender as aulas presenciais na semana que vem. Outros três colégios da rede também não vão receber alunos entre os dias 15 e 19. A decisão foi tomada por conta do agravamento da pandemia no Estado e da situação crítica dos hospitais públicos e privados. Sim, apesar de nós termos um decreto que nos garante, principalmente com 30%, como está acontecendo hoje, O cenário de literal caos que nós temos hoje no sistema de saúde, não só aqui de Goiânia, mas nacional, nos levou a essa decisão. Decisão difícil de ser tomada, nós entendemos toda a problemática disso para a nossa própria escola, principalmente para as famílias, mas nós achamos, achamos não, temos certeza da coerência e da prudência. O diretor disse que no final da semana que vem a escola vai fazer uma nova reunião para decidir se as aulas vão continuar suspensas. Nós anunciamos em nossos canais de comunicação, que serão por uma semana, e a cada semana vai ser reavaliado como é que estão os números, os leitos, as UTIs, para saber se é menos arriscado nós estarmos retornando. Nessa outra escola particular, que fica no setor marista, a direção optou por continuar com as aulas presenciais, respeitando o limite de até 30% da capacidade da sala. Nós tomamos essa decisão de permanecer aberto, principalmente seguindo o decreto. Se o decreto enxerga que a escola agora como atividade é essencial, nós estamos aqui para cumprir aquilo que a lei exige de nós, o que a lei enxerga que as escolas podem fazer nesse momento. E levando em consideração que a escola é um lugar onde, no máximo possível, nós tentamos cumprir todos os protocolos, e, obviamente, aqui nós dependemos também da participação, envolvimento das famílias e alunos, da colaboração de toda a comunidade escolar, mas aqui nós enxergamos a instituição escolar como um espaço em que os protocolos são seguidos. E aí acredito que os órgãos competentes também têm enxergado isso. Então nós vamos manter a escola para aquelas famílias também que ainda optam, porque a opção agora de enviar ou não, ela é da família. Então a escola estando aberta, mas a decisão final, ela é da família. O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia disse que as escolas têm seguido todos os protocolos sanitários e que os pais podem optar por manter os filhos em casa, assistindo às aulas à distância. O Sindicato das Escolas Particulares de Goiânia tem orientado as escolas a seguir a risca o protocolo desde novembro, quando as escolas particulares foram orientadas, que poderiam ter aulas presenciais com um percentual de 30% de presença. Tivemos aulas em novembro, dezembro e agora durante o mês de janeiro, fevereiro e mais esses dias do mês de março. A orientação tem sido sempre que se cumpra os protocolos, procure selecionar aqueles profissionais que podem trabalhar ou não e também orientar as famílias caso os alunos tenham alguma restrição em termos de estar participando presencialmente. É uma escolha de cada escola, se ela vai aderir ou não às aulas presenciais e não há obrigatoriedade das famílias também em mandar os alunos. É uma opção. Família que faz opção por continuar de forma remota, a escola tem por obrigação oferecer o centro do ensino remoto.